O projeto do Passeio da Tradição, iniciado na administração passada, busca urbanizar o antigo traçado ferroviário após a retirada dos trilhos que cortavam a cidade. Nas proximidades da Avenida 5, entre ruas 24 e 26, há um trecho acabado do Passeio da Tradição. A obra parou na rua 26 e foi retomada pela atual administração. Uma das características da obra são os paredões laterais. Nessa retomada, a construção de um dos paredões está gerando polêmica. A moradora da residência, na esquina da rua 28, com a Avenida 9, reclama que o paredão erguido à parede anexa de sua casa trouxe muitos transtornos. O primeiro deles é que não há calha e um vão entre o paredão e sua parede recebe toda a água da chuva e está causando umidade. Houve também o corte irregular do telhado. Porém, o que está tirando o sono de Dona Anice, uma senhora de 75 anos, a 63, residindo no local, é que os quatro vitrôs de sua casa, que davam para a rua, foram emparedados. Na parede são quatro vitrôs, que é a claridade da minha casa quase toda, e foi fechada. Eu estou no escuro, como você viu aí. Claridade e ventilação também. É, claridade e ventilação. Fiquei totalmente no escuro. Diante dessa obra que estaria privilegiando o Passeio da Tradição, em detrimento de muitos moradores aqui do local, o sentimento dessa família visitada aqui pela TVB é a de que eles estão sendo emparedados vivos. O irmão de Dona Anice mostra que a passagem que ele tinha para a área do Passeio da Tradição, em casa anexa à da irmã, foi fechada. Mostra também como ficou rente o seu telhado com a caída de água para as casas. Em trecho do passeio, entre a rua 22 e 24, abriu-se uma exceção, permitindo que se construísse o portão de uma casa. A família quer providências da prefeitura para que o projeto contemple calhas para as casas e que se abra espaços no paredão, em área correspondente aos vitrôs da casa. Eu quero a claridade dos meus vitrôs novamente e que essa água não entre na minha casa. Eu quero uma solução. Se é uma calha, se eu não sei o que, é engenheiro, não sou eu. Só eles que têm que resolver. A reportagem esteve na prefeitura sendo informada de que a resposta a essa questão seria transmitida via nota da assessoria de imprensa.